Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Este projeto de lei trata-se, sobretudo, de cobrir uma lacuna no regime jurídico da actividade científica em Portugal com células humanas. É um processo que tem sido discutido com a comunidade científica em pelo menos nos últimos 10 anos. E há três questões críticas que introduz neste regime jurídico. Primeiro, os critérios para a colheita de células humanas, incluindo células estaminais embrionárias. Segundo, os termos para o armazenamento em bancos de células e de tecidos. E terceiro, a disponibilização de um sistema de informação de uma forma a garantir a disponibilização desta informação como um bem público. O regime jurídico foi desenvolvido de uma forma que optou, claramente, por não criar nenhuma estrutura nova de regulação, usando e valorizando o Laboratório de Estado, o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, o INSA, para dar todo o apoio logístico a atividades de regulação, de registro e de divulgação da informação. Há, no entanto, a importância de referir três aspectos críticos no impacto desta regulação. Primeiro, alargar o âmbito da actividade científica em Portugal, equiparando-a a um leque diversificado de países europeus, quer a Espanha, a França, a Dinamarca, a Finlândia. Segundo, o aspecto, particularmente importante, reduzir e anular a dependência da actividade científica em Portugal, sobretudo do Reino Unido. Hoje, a actividade científica com células e tossidos está particularmente dependente, sobretudo de centros de investigação clínica no Reino Unido. E terceiro, mesmo por causa disso, no atual contexto europeu, vem reforçar a capacidade de Portugal para atrair investigadores e empresas, assim como testes clínicos, que hoje são, sobretudo, desenvolvidos no Reino Unido e com certeza que percebem o impacto importante no atual contexto europeu para esta legislação. Por fim, gostaria de referir-me ao processo. Foi um processo longo, iniciado há cerca de 10 anos atrás, que envolveu a comunidade científica, quer na área da engenharia biomédica, quer, sobretudo, na actividade científica em medicina molecular, mas que teve um processo e que, também discutido neste Parlamento, como sabem, em agosto passado aprovámos e foi publicado o novo regime jurídico para a atividade de investigação clínica e que permitiu estabelecer em Portugal centros académicos clínicos e que está associado, também desde julho passado, à instalação da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. E por isso, com este regime local, vimos agora reforçar o âmbito, reduzir acto a dependência de atores externos e, sobretudo, atrair para Portugal atividades que estão, sobretudo, hoje inscritas no quadro do Reino Unido e, em particular, no contexto europeu, têm sido bastante adiadas da participação em Portugal. Muito obrigado.